Para muita gente, um livro não é só teoria, é aprendizado e uma chance de conhecer novidades que abrem portas para a vida. E para atender aos alunos das escolas públicas, 132 milhões de novos livros serão adquiridos no próximo ano. Uma viagem pelo mundo da matemática. As formas, as fórmulas, equações e problemas. Os números contados de diversas maneiras. E tudo está lá, nas páginas do livro didático. Acho que o livro didático vai ajudar bastante o aluno no aprendizado. Se ele tem um livro, ajuda para fazer as suas atividades, fixar mais os exercícios. Para muita gente, um livro não é só teoria. São páginas cheias de novidades que revelam o contexto de todas as coisas. Para a Jordana, que ama os livros, quanto mais ela lê, mais quer saber. Põe no cabelo uma estrela em um véu e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Cecília Meirelles. O livro, para mim, representa o saber. Tudo o que eu preciso, eu vou recorro a ele. Quanto mais diversidade de títulos, melhor para o aprendizado. O livro, para mim, representa ele como um amigo, que a gente acha conforto nele. Dependendo do tema, a gente se envolve, a gente sente o que os personagens dele estão sentindo. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, já programa para o ano que vem a compra de 2.350 títulos diferentes. Os novos livros vão atender alunos dos ensinos fundamental e médio. Serão mais de 132 milhões de exemplares. Um investimento de mais de 860 milhões de reais. Os livros didáticos, eles devem ter a durabilidade de 3 anos. Então, é importante a conservação desse livro pelos alunos e que os professores orientem os alunos nessa conservação. Então, é importante na distribuição que eles alertem para essa necessidade dos livros serem conservados, devolvidos no final do ano letivo para a escola, porque serão utilizados por outros alunos nos anos seguintes. Quem escolhe o livro didático é o professor. E para ajudar nessa escolha, foi feito um guia com resumos e informações de cada uma das obras. O processo de seleção já foi feito no início do ano. Agora, 25 editoras passam a produzir o material que deverá ser entregue nas escolas públicas de todo o país antes do começo do ano letivo de 2013. Nós passamos agora pela reforma da gramática. Então, os livros de português, de língua portuguesa, eles estão vindo já atualizados. Os livros de história já estão com uma conotação um pouquinho diferente. Não é só você ver vultos históricos, decorar a data na nossa época. Então, a gente percebe, sim, uma preocupação, uma atualização, uma roupagem mais moderna, uma visão mais moderna do que vem a aprendizagem. A gente está na sociedade da informação.